Vamos começar então, ó, cinco dedinhos nessa mão, outros cinco aqui estão. Vamos juntar as nossas mãos e fazer uma oração. Papai do céu, muito obrigado por mais uma aulinha. Que possamos aproveitar bastante, que sejamos mansos, inteligentes e obedientes. Em nome de Jesus, amém. Boa tarde, Atu. Boa tarde, Tia. Boa tarde, amiguinhos, como vai? A nossa amizade cresce mais. Pai, nos o possível, para sermos mansos. Boa tarde, amiguinhos, como vai? Você. Eu vou bem. Você também. Eu vou bem. Você também. Boa tarde, pré-dois. Agora, eu quero saber, e se alguém sabe que dia é hoje, gente? Sexta-feira. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Que dia mais feliz. Quantas coisas bonitas. Tia, du. Dá-nos, diz. Dó, ré, mi, fá. Fá, fá, fá. Dó, ré, dó, ré. Ré, ré, ré. Nossa, fá, mi. Mi, mi, mi. Dó, ré, mi, fá. Fá, fá, fá. Hoje é sexta-feira, dia doze de fevereiro de dois mil e vinte e... Dois mil e vinte e um. Muito bem. Vamos contar até o doze, gente? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze, doze. Hoje é dia doze de fevereiro, sexta-feira. Tá chegando o final de semana aí pra vocês descansarem. Vai ter um feriadinho, né? Então nós vamos voltar só na quinta-feira. Vocês vão voltar, ó, cheios de novidade, né? É. Oi, Elô. Cadê que meus primos vão vir aqui hoje? Que legal, viu? Você vai aproveitar o final de semana. Depois, quando eu chegar aí, eu vou falar pra você. Não, é que... É que não dá pra falar direito aqui em casa. Ah, tá. Tá bom, Elô. Ah, não vou falar pra você também. Eu vou falar aí que é mais melhor, porque aqui não tá acabando toda hora. Ah, é melhor. Muito bem, Luísa. É mais melhor pra gravar. É melhor. Porque aqui não dá. Tá bom, Elô. Muito bem. Olha, então, nós vamos ver agora. Olha aí na janela da casa de vocês. Como que tá o tempo hoje, gente? Nublado. 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 Muito bem. A janelinha fecha quando está chovendo. A janelinha abre se o sol está aparecendo. Pra cá, pra lá, pra cá, pra lá e pra cá, pra cima, pra baixo, pra cima e para baixo. Hoje está nublado. O que você tá rindo aí, Mileninha? A Milena tá ali morrendo de rir. Agora, nós vamos ver quais os amigos que vieram hoje. Pra depois, vocês vão mostrar o brinquedo, hein? Mas agora, a tia Duda colocou dentro da caixa dela. Todos os amigos que estão aí na aula, hein? Nós vamos cantar uma música. E o amigo vai ligar o microfone e vai falar assim. Sou eu! Ó, então, presta atenção. Quem vai ligar o microfone é quem? O amigo que o nome está aí aqui, hein? Não podemos falar hoje o nome do amigo pra ele. Ele que vai ver quem é ele, hein? Ó. Vamos cantar essa música aqui, ó. Quem lembra, ó. Dona macaca, ó. Dona macaca, ó. Subiu no pé de coqueiro. Pegou um coco, ó. Pegou um coco, ó. E jogou na cabeça do... Gabriel Augusto. Muito bem. Dona macaca, ó. Dona macaca, ó. Subiu no pé de coqueiro. Pegou um coco, ó. Pegou um coco, ó. E jogou na cabeça da... Quem é? Ele! Não, Elô. Só o amigo que pode falar. É a Milena. Depois você vai falar o seu. Não, eu. Quem é? Muito bem. Boa tarde, Sofia. Sô, Sô, nós estamos vendo quais os amigos que estão na nossa aula, hein? Dona macaca, ê. Dona macaca, ê. Subiu no pé de coqueiro. Pegou um coco, ó. Pegou um coco, ó. E jogou na cabeça do... Joaquim. Joaquim. Muito bem. Vamos de novo, hein? Dona macaca, ê. Dona macaca, ê. Subiu no pé de coqueiro. Pegou um coco, ê. Pegou um coco, ó. E jogou na cabeça... Se não... Dona Lime, muito bem. Vamos agora, ê. Dona macaca, ê. Dona macaca, ê. Subiu no pé de coqueiro. Pegou um coco, ó. Pegou um coco, ó. E jogou na cabeça do... Dona macaca, ê. 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 Subiu no pé de coqueiro. Pegou um coco, ó. Pegou um coco, ó. Pegou um coco, ó. E jogou na cabeça da... Dona macaca, ê. 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 Subiu no pé de coqueiro. Pegou um coco, ó. Pegou um coco, ó. E jogou na cabeça do... Valeu, Arthur Arthur, muito bem Dona Macaca Dona Macaca Subiu no pé de coqueiro Pegou um coco Pegou um coco E jogou na cabeça De quem? Eu Bernardo, muito bem Dona Macaca Dona Macaca Subiu no pé de coqueiro Pegou um coco Pegou um coco E jogou na cabeça Da estela Da estela Dona Macaca Dona Macaca Subiu no pé de coqueiro Quem será que ainda Dona Macaca não viu, hein? Pegou um coco Pegou um coco E jogou na cabeça Da Eloísa Eloísa Ainda falta uma amiga Que a Dona Macaca não viu, hein? Dona Macaca Dona Macaca Subiu no pé de coqueiro Pegou um coco Pegou um coco Pegou um coco E jogou na cabeça Da Sofia 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 Muito bem Todos os amigos Dona Macaca Avistou todo mundo Lá pra cima Do pé de coqueiro Todo mundo Aí na nossa Aulinha Agora Eu vou Deixar O amigo Apresentar O brinquedo Quem tá aí Com o brinquedo Hoje? Porque hoje É sexta Feira, né? Vamos ver Quem ainda não pegou Tem amigo Levantando Pra buscar Eu tô com o brinquedo Tia Muito bem Sofia Vamos esperar os amigos A Ana Beatriz Foi pegada A Viluca Foi A Mileninha O Gabriel Augusto Voltou Muito bem Agora nós vamos começar Então, hein? Annaline Mostra o seu brinquedo Pros amigos O Maracereia Maracereia Muito bem Annaline E você, Bernardo? Olha o meu É um que É um que? Falou, tá rindo É um carrinho Que legal, né? A roda dele é vermelha É vermelha? É É Muito bem, Bernardo E a Mileninha? Ele anda muito rápido Ele anda muito rápido, Bernardo Segura ele aí, hein? Agora é a vez da Mileninha Mileninha Milena, o que tem de bom aí? A minha Baby Alive Sua Baby Alive Como que ela chama? Bia Bia? Que linda lá Igual o apelido da Ana Beatriz Bia Muito bem, Milena Linda a sua Baby Alive Vamos ver agora a Ana Beatriz Ana Beatriz, o que você trouxe de legal aí? O meu ursinho de pelúcia O Choco Choco? Que linda, Ana Beatriz Ele deve ser fofinho, né? Você tá apertando aí? Muito bem Agora é a vez da Estela Estela, o que você trouxe de legal aí? A minha Barbie A sua Barbie Parabéns Nossa, que vestido lindo aí Cheio de coração Que linda, Estela Vamos ver agora a Heloísa Helo, o que você trouxe de legal aí? A Maria Fernanda A Maria Fernanda Que nome bonito Ela tem um lacinho rosa? Tem Que legal Muito bem E o Davi Luca? O que você tem de legal aí, Davi Luca? Um bonequinho? Não A tia não tá conseguindo identificar Fala pra gente Liga o microfone E fala Eu tenho Um Tem uma ave Aqui atrás Ah, uma ave Uma espada E uma espada Muito bem, Davi Luca Um carro roxo bem bonito E um carro da Hot Wheels roxo Agora a vez do Gabriel Augusto Gabriel, o que você tem de legal aí hoje? Eu tenho uma espada Fada também, gente Que cor da sua espada, Gabriel? Vermelho Vermelha Muito bem Agora a vez do Joaquim Joaquim, o que você tem de legal aí hoje? Eu tenho Um transforme E bolinha de gude colorida Que legal, Joaquim Você sabe jogar bolinha de gude? Sei Tenho muito Muito bem, Joaquim Só tem que tomar cuidado Com a bolinha de gude, hein? Eu acho que ela tá cheia de água Tá bom, então Agora é a vez do Arthur Arthur, o que você tem de legal aí? Tem o Sonic aí, Arthur? Fala 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 que é o Sonic É o Sonic É o Sonic Que lindo O Sonic, ele é muito rápido Não é, Arthur? O Sonic corre muito rápido Ele corre muito rápido Muito bem Agora é a vez da Sofia Sofia, o que você tem de legal aí? Eu tenho Duas 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 Que lindas Olha o cabelo dela Toda fecha, né Sofia? Muito legal Parabéns Agora que vocês já mostraram os brinquedos, né? Que vai assistir a aula aí com a gente hoje Ana Beatriz da de máscara Oi, Ana Beatriz Agora eu vi esse sorriso Olha aqui Hoje nós vamos continuar falando sobre os numerais Vocês lembram essa música aqui que a gente cantou? Número zero Número zero Ele vem antes do 1 E faz com tum, tá, tá E faz com tatá Tum, tum Número um Número um Ele vem depois do 0 E faz com tum, tá, tá E faz com tatá Tum, tum Número dois Número dois Ele vem depois do 1 E faz com tum, tá, tá E faz com tatá Tum, tum Número três Número três Ele vem depois do Número cinco Número cinco Ele vem depois do 4 E faz com tum, tá, tá E faz tatá Tum, tum Número seis Número seis Ele vem depois do 5 E faz com tum, tá, tá E faz tatá Tum, tum Muito bem Agora A tia Duda Tem uns palitinhos Aqui Primeiro a tia Duda Vai mostrar os palitinhos Depois vai ser vocês, né E vocês vão falar Pra tia Duda Que numeral é esse Mas a tia Duda Vai perguntar Um de cada vez, hein Pra gente ver Se os amigos Estão sabendo os números Então primeiro vai ser Annaline Annaline Quantos palitos tem aqui Que a tia Duda Fala pra ela Um, dois Então tem quantos Um, dois Tá Você contou, ó Um, dois Então tem quantos palitos Dois Dois Muito bem Annaline Agora é a vez Do Bernardo Bernardo Quantos palitos Tem aqui É É um palito Um palito Parabéns Bernardo Agora é a vez Da Mileninha Mileninha Quantos palitos Tem aqui Que a tia Duda Três Três palitos Parabéns Muito bem Milena Agora Ana Beatriz Ana Beatriz Quantos palitos Tem aqui Dois Dois palitos Parabéns Agora É a vez Da Cadê a Estelinha Foi no banheiro Ah, tá Então vamos Elô Quantos palitos Tem aqui Elô Quatro Quatro palitos Parabéns Agora Davi Luca Quantos palitos Tem aqui Parou 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 Tia A imagem E agora Dois Dois Muito bem Agora é a vez Do Gabriel Augusto Gabriel Augusto Quantos palitos Tem aqui Três 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 palitos Parabéns Parabéns Agora é a vez Do Joaquim Joaquim Quantos palitos Tem na mão Da tia Duda Um Um palito A Estelinha Voltou Estelinha Quantos palitos Tem na mão Da tia Duda Três Três Arthur Você sabe Quantos palitos Tem aqui Na mão Da tia Duda Quatro Não Ali ó Conta ali Um Dois Três Quatro Cinco Quantos Arthur Cinco Cinco palitos Parabéns Sofia Quantos palitos Tem na mão Da tia Duda Sofia Ó Peraí Deixa eu arrumar Direitinho Pra você Conseguir Contar Sofia Sofia O microfone Tá desligado Seu Quantos palitos Tem na mão Da tia Duda Quatro 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 Sem querer Ela apertou Ela apertou Um negócio Que a gente Não tava Te vendo Quatro Quatro Muito Bem Agora Vai ser Diferente Ó A tia Duda Mostrou os palitos E vocês Falavam Pra ela Qual é A quantidade Agora Eu vou Falar O numeral E vocês Vão Falar Pra tia Duda Vai mostrar Pra tia Duda Com palito De picolé Que a tia Duda Pediu Quem não tem palito De picolé Pode ser Com palitinho De dente Ah Tia Duda Eu não tenho Nenhum dos dois Pode fazer Com os lápis Com lápis De cor Combinado Ó Primeiro Eu quero ver Se todo mundo Sabe Representar O número Três A quantidade Do número Três Do número Três Qual é Mostra aí Não precisa ligar Só faz assim Na câmera Que a tia Duda Vai conferir Se todo mundo Tá certo Joaquim Abaixa um pouquinho A mão Parabéns Joaquim Parabéns Milena Parabéns Bernardo Deixa eu ver Annaline Parabéns Estelinha Parabéns Annaline O Arthur Representou ali Com as canetinhas Davi Luca Parabéns Sofia Tia Não viu o seu Para a mãozinha Parabéns Sofia Ó Vocês arrasaram Parabéns Gabriel Augusto Agora Esse é mais difícil Quero ver Quem vai conseguir Segurar O Número Cidade do Número 5 Gente Parabéns Ana Beatriz Parabéns Ana Line Parabéns Mileninha Parabéns Joaquim Parabéns Davi Luca Arthur Arthur Muito bem Segura E para a mãozinha Sofia Gabriel Augusto Parabéns Gabriel Augusto A tia conseguiu ver A Estelinha Muito bem Bernardo Deixa eu ver o seu Bernardo Eu quero 5 palitos Está fora da câmera Tem que colocar a mãozinha Mais para o lado Isso Bernardo Pronto Isso B 3 Uma mãozinha A outra tia Não está vendo 2 Muito bem Bernardo Parabéns Sofia Agora É um numeral Muito fácil Gente Quem sabe Fazer aí O número 1 Esse é muito fácil 1 Ah Muito bem Agora Vamos deixar os palitos aí Pode deixar guardadinho Olha A gente sempre vai usar o palitinho Para a gente trabalhar nas quantidades Então Quando terminar a nossa aulinha Não joga fora Não quebra Guarda o palitinho Que nós vamos usar Tá bom Toda aula que nós formos trabalhar os numerais Nós vamos usar os palitinhos Igual a tia Duda falou Para guardar areia Ou fubá Que nós vamos sempre estar usando Agora A tia Duda vai mostrar Uma imagem E eu vou chamar o amigo Vou falar assim Amigo Que numeral é esse? Aí o amigo vai falar Combinado? Vamos respeitar A vez do amigo Para todo mundo participar Da brincadeira Vamos ver quem vai acertar Annaline Esse baú Esse baú Aí Com objetos dentro Olha aí Quantos ratinhos que saiu de dentro Agora Dois Esse número amarelo aí Qual é o numeral? Que número é esse? Que número é esse Annaline? Amarelo aí Um 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 E tem um ratinho Olha É um ratinho Um ratinho Olha lá O numeral Um E agora Milena Saiu mais um ratinho Mudou a cor do nosso numeral Esse numeral vermelho aí É qual Milena? Dois Dois Muito bem Milena Parabéns Olha amigos Dois ratinhos E agora Ana Beatriz Mudou a cor do nosso numeral Ele tá verde Quantos ratinhos agora são? Três Três ratinhos Muito bem Gente Nesse baú Não para de sair ratinho Vamos ver agora Quantos ratinhos vai ter Esse numeral azul É qual Bernardo? Fala 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 Quatro Muito bem Bernardo Quatro ratinhos Agora Qual é esse numeral aí Roxo Ou atu Cinco Cinco! Cinco, muito bem! Agora é a vez da Estelinha, hein? Vamos ver se vai sair mais ratinhos. Saiu! Que numeral é esse laranja, Estelinha? Seis! Seis, muito bem! Amigo, espera aí que a Tia Duda só vai fechar a janela aqui da sala porque tá chovendo muito, a Tia Duda não tá conseguindo escutar direito de vocês. Espera aí, hein? Pronto, voltei! A Tia Duda fechou ali e agora a chuva não atrapalha. Tava atrapalhando o barulhinho da chuva. Ei, Helô! A Tia não viu você voltando. Heloísa, nós estamos trabalhando os numerais e as quantidades. A Tia Duda mostra o número, a quantidade de ratinhos. E vocês falam, hein? Nós paramos na Estelinha, não foi? Estelinha, qual é a Tia? É o seis. É o seis, muito bem! Parabéns! Agora... E aí, Tia Duda? O vídeo tá ficando atualmente, não vai, tá? Mudou o numeral, gente! O numeral agora tá verde. Que numeral é esse? Alguém conhece? Heloísa, você sabe que número é esse? Sete! Sete, parabéns! Eu tenho todos os números. Ah, muito bem, você é muito esperta. Agora, Sofia, fala pra mim, esse número aí vermelho é qual? Dois! Dois, muito bem! Agora é a vez do Gabriel Augusto. Gabriel Augusto, que numeral é esse? Três! Três! Parabéns! Agora, é o Joaquim. Joaquim, esse número azul aí é qual? Quatro, 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 quatro. Aqui tá chovendo. Aqui também tá chovendo muito, Joaquim. É o quatro. Agora é a vez do Davi Luca. Davi Luca, que numeral é esse? Tá travando, eu não entendi nada. Ô, Tia! Oi! Eu entendi, tá travando, eu não entendi nada. Você tá conseguindo ver a imagem que a Tia Duda tá passando? Do numeral roxo? Que numeral! Que numeral é esse que tá roxo aí? Tá travando! Então tá, então depois a gente mostra, Davi, era o numeral cinco. Agora, o que é que nós vamos fazer, amigos? Nós vamos pegar o nosso livro lá na página 32. Qual página, Tia Duda? Trinta e dois, ó, o três e o dois. Trinta e dois. É o três e o dois. Ó, a Tia Duda vai me mostrar de novo, ó. O três e o dois. Trinta e dois. Joaquim, pega o seu livro na página 30 e dois. A Estelinha já pegou. A página é essa, gente, ó. Que tem uma árvore, uns passarinhos e os numerais em cima. Já tem cuidado aí com a câmera, ó. O celular, senão você vai quebrar. Todo mundo achou? Faz um joinha pra Tia Duda. Calma, querendo. Tem um pouquinho de copagem. Ana Beatriz, você vai fazer os numerais pra Tia Duda, tá bom? Ó, primeiro, gente. Que número é esse aqui? Zero. Zero, muito bem. E esse? Um. Dois. Dois. Dois, muito bem. E esse daqui? Três. Três. E esse? Dois. Um. Parabéns. O que que nós vamos fazer, Tia Duda? Nesse risquinho embaixo aqui do numeral, nós vamos fazer o numeral de cima. Aqui é o zero. Então, no risquinho embaixo do zero, nós vamos fazer o zero. Faz bem bonito. Zero. Depois o um. Depois o dois. Depois o três. Dois. Bem bonito, hein, galera? Oi, Joaquim. Oi. E pra você? Página 30 e dois. O três e o dois. Vamos fazer os numerais bem bonitos, hein? Tia, já fiz. Tudo bem, Elô. Vamos esperar os amigos. Parabéns, Arthur. Muito bem. Muito bem. Parabéns, Davi Lúcia. Eu já fiz. Parabéns, Joaquim. Gabriela, o urso já fez? Urso. Já. Já. Muito bem. A Sofia já fez. A Mileninha. Muito bem. A Estela. Agora, o que que nós vamos fazer? A Sofia já fez. Embaixo tem, ó, um, dois, três passarinhos. Os pássaros estão fora da árvore. Quantos passarinhos que tem na árvore, gente? Um. 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 O que que nós vamos fazer, Tia Duda? Nós vamos levar, vamos ligar, os pássaros até os galhos da árvore, ó. Um em cada galhinho. Bem bonito. Para os quatro passarinhos irem para a árvore. Leva os passarinhos que estão fora da árvore, todos lá para a árvore. Leva para os galhinhos, hein? Não leva um em cima do outro, não. O que eu já fiz? Muito bem, Joaquim. Parabéns, Milena. Parabéns, Ananine. Ó, Davi, tem um risco aí indo para onde? Ele vai passar por cima? A tia não conseguiu ver. Coloca de novo. Parabéns, Bernardo. Vai para o ladinho agora, Davi louca. Está em cima do outro galho. Está bom, Davi. Muito bem. Vamos ver o Arthur. Olha lá, quem colocou agora aqui também foi a Estela. O Arthur, muito bem. O Bernardo, parabéns. Agora, o que é que nós vamos fazer? Ficaram quantos passarinhos na árvore mesmo? Nós levamos esses três. E tinha já um, ficaram quantos? Vamos contar, ó. Um, dois, três, quatro. 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 Ficaram quatro passarinhos na árvore, gente. Vamos fazer o número quatro aqui, ó. Obedecendo a setinha. Subiu, para o lado, fechou. Número quatro. Vamos, Gabriel Augusto. Bem bonito. Mulherinha, você já fez o número quatro? Que a Duda, eu já acabei. Muito bem. Na linha aqui embaixo, vocês vão fazer o número quatro sozinhos. Sozinhos. Faz o número quatro aqui sozinhos. Nessa linha aqui embaixo. Não, filha. Não, filha. Peraí, meu amorzinho. Pega o amorzinho. Peraí, já vou tirar aqui. Vamos aqui, ó. Na linha de baixo, vamos fazer o número quatro. Sozinhos, hein? Tia, já fiz. Agora, aqui embaixo tem um estojo. Um estojo com quantos objetos? Vamos contar? Um, dois, três... Quatro. Quatro. Vamos colocar o número quatro aqui dentro do quadrado. E vamos pintar o estojo bem bonito. Pode pintar com o lápis de cor o estojo aqui, ó. O estojo, a régua e os lápis e o pincel. Pinta bem bonito, hein? Nosso livro fica bem bonito, amigos. Vamos fazer o número quatro dentro do quadrado. E vamos pintar o estojo. Oi, tia Duda. Oi. Esse quatro aqui em cima aqui é pra fazer o quê mesmo? A linha... Tá com a mãozinha quatro. É, na linha. Pra escrever o número quatro, ó. Vai fazer assim, ó. Setinha pra cima aqui. Fez o quatro. E a linha vai fazer o número quatro. Não é pra escrever quatro, não. Ah, tá. Faz o numeral mesmo aqui na linha. Tá bom. Obrigada. Nada. E no quadrado também é o número quatro. Do lado do estojo. Tá bom. Obrigada. Nada. Depois que nós fizermos o número quatro, vamos pintar esse estojo aí bem bonito, hein? Ana Beatriz, você já fez o número quatro? Eu não tô conseguindo. Você não tá conseguindo fazer o número quatro? Ah lá, a Milena fez. Muito bem, Milena. Eu não tô conseguindo fazer o número quatro. Pera aí, ô. Ana Beatriz, olha aqui pra ti, ó. Ana, pego o lápis, ó. Você vai subir. Virou. Fechou. E vou acordar a chuva, ó. Númeral quatro. Se você não conseguir fazer esse, ó. Tem esse também, ó. Esse é o mais fácil. Eu consigo fazer esse. Todos os dois são os números quatro. Eu fiz. Eu fiz. Parabéns, Joaquim, que estojo lindo. Muito bem. Obrigado, meu gente. Parabéns, Ana Aline. Deixa eu ver a Sofia. Sofia, a câmera ficou toda preta. Tá bem, né? Eu vou te pintar. Tá muito bonito, tá? Parabéns, Arthur Vargas. Parabéns, Estela. Pera aí, ô. Ana Beatriz, que a tia vai fixar a sua tela só pra me ver. Levanta de novo. Vai pintar de verdinho? Parabéns, Ana Beatriz. Muito bem. Tá linda, tá? Parabéns, Arthur. Mas, filha, já terminou. Deixa eu ver, Elô. Parabéns, Sofia. Elô, sobe um pouquinho pra me ver seu estojo pintado. Isso, Elô. Parabéns. Bernardo, a tia não viu. Deixa a tia ver de novo. Bê, você pintou seu estojo? Ele tá pintando, tia Tô, ele já vai mostrar. Tá bom. Pinta bem bonito, Bernardo. Na hora da pintura, Bê, é a hora que a gente trabalha aquele movimento. Do pulso pra depois a gente escrever com mais facilidade. Porque aí o nosso pulso vai estar soltinho. Parabéns, Davi, Luca. Vamos esperar o Bernardo. É muito importante a gente pintar nossas atividades. Além de ficar bem mais bonita, olha o nosso livro. Olha pro nosso livro. Nosso livro é todo colorido. É mais bonito do que se ele fosse todo preto e branco, não é? Não é? Quando as coisas têm cor, é colorido, é tudo muito mais bonito. E além disso, nós já estamos trabalhando a nossa coordenação motora. A gente tá aprendendo a controlar, só pintar dentro, não pintar fora. Por isso é importante a gente sempre tá pintando. A tia Duda sabe que cansa a mão, vocês ficam cansados. Mas, como for assim, só falar pra tia Duda. Espera um pouquinho. Que aí a gente dá um tempinho, né, amigos? Ó, os amigos que já mostraram o estojo pra tia Duda, pode virar a página. Virar uma página só. Nós estávamos nessa página. Nós vamos pra essa página aqui, ó. Que tem vários peixinhos. Parabéns, Bernardo! Muito bem, Bê! Viu como ficou lindo, Bernardo? Agora, nós vamos pra página 33. A próxima página. Alguém sabe aí? A mãozinha cheia. Quantos dedinhos, gente? Cinco dedinhos. Ah, ela lembrou, né, na música? Cinco dedinhos. Nessa mão. Muito bem. Outros cinco, ó. Aqui estão. Se a gente juntar as duas mãos, aí ficam dez dedinhos. Mas cada mãozinha tem cinco dedinhos. Aqui a gente tem, então, ó, cinco dedinhos. E que numeral é esse aqui, gente? Cinco, cinco. Cinco, quer dizer? Cinco. Tia Duda, o que nós vamos fazer agora? Agora, vocês vão circular cinco peixinhos. Olha, só cinco. Quantos peixinhos tem dentro do nosso aquário? Ó, primeiro, ó, primeiro, não circula. Não circula, não circula, e stop. Espera, amigos. Vamos contar primeiro quantos peixinhos tem aqui. Bota aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Nós vamos circular só cinco. Vocês vão escolher aí, ó, cinco peixinhos. Os que vocês mais gostarem. E vai circular. Um, dois, três, quatro, cinco. Muito bem, Joaquim! Muito bem! Milena! Parabéns, Arthur! Abaixa um pouquinho, Annaline, para a gente ver. Muito bem, Annaline! Eloísa, parabéns! Agora, amigos, quem já circulou, vai fazer o numeral cinco, ó. Risquinho desceu, barriga! O número cinco tem um barrigão, olha. Risquinho desceu, barrigão! Vamos fazer o numeral cinco. Ana Beatriz, você já tinha feito até o quatro, ó. Agora você vai aumentar aí naquela fileirinha que você já tinha feito. Cinco! Vamos esperar os amigos fazerem o número cinco. Muito bem, Davi Luca! Parabéns, Ana Beatriz! Parabéns, Sofia! Parabéns, Annaline! Agora, embaixo do número cinco, tem uma forma geométrica. A Estela vai falar para a Tia Duda que forma geométrica é essa aqui, Estela? Quadrado! 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 Muito bem, Estelinha! Gente, o quadrado tem quatro lados iguais, ó. Tem duas linhas vertical e duas horizontal, aonde forma o quadrado. O que é que nós vamos fazer, Tia Duda? Com um lápis. Olha, amigos, presta atenção, porque o nosso livro está pedindo para a gente contornar as quatro linhas da forma do quadrado. E a linha é reta. Então, nós não podemos, ó, ir fazer zigue-zague. Nós não podemos ir lá embaixo. Nós vamos fazer reto, ó. Desceu, para cá, subiu, fechou. Vamos fazer o quadrado. Vamos passar o lápis bem rente aqui, ó. Para formar o quadrado. Por que nós estamos passando nesse, Tia Duda? Para treinar, porque na próxima atividade, vocês vão fazer sozinhos, hein? Parabéns, Joaquim. Ana Beatriz, faz um quadrado bem bonito aí para Tia Duda. Annaline, Sofia, está fazendo. Parabéns, Estelinha. Conseguiu, Mileninha? Bernardo, você conseguiu? Está fazendo, Tia Duda. Está bom, Bê. Parabéns, Sofia. Parabéns, Arthur. O Arthur fez o número 5 dentro dos quadrados. Tu, Tu, agora nós vamos continuar, ó. Aqui tem um, dois. Nós vamos ter que fazer o terceiro, o quarto e o quinto quadrado. Para formar um conjunto de cinco quadrados. Então, ó, o Arthur fez o numeral 5 aqui dentro. Legal. Mas agora você vai fazer, ó. Três quadrados, amigos. Para a gente formar cinco quadrados. Três com mais dois, aí dá cinco quadrados. Vocês vão fazer sozinhos agora, hein? Três quadrados, aí, junto com esses dois, para virar cinco quadrados. Tia, já fiz. Você já fez? Deixa eu ver, Joaquim. Para o livro. Peraí, deixa a Tia Duda fixar a tela. Parabéns, Joaquim. Muito bem. Vamos fazer bem bonito, hein? Lembrando que o quadrado são quatro lados iguais. Se nós fazemos lados diferentes, Tia Duda, pode virar um retângulo. Por isso que tem que ser, ó, os quatro lados iguais. Deixa eu ver, Ana Beatriz. Parabéns, Estela. Ana, a tia não está conseguindo ver. Peraí. Para a mãozinha. Muito bem. Parabéns, Ana Beatriz. Parabéns, Sofia. Parabéns, Arthur. Muito bem. Parabéns, Mileninha. Muito bem. Elô, você conseguiu ou a tia não viu? Fala, Patia. Mostra, Patia. Parabéns, Elô, Luiz. Parabéns, Ana Lini. Tia, mas eu estou suando. Você está suando? Parabéns, Milena. Parabéns, Milena. Agora, a próxima atividade, nós vamos ter que ter muita atenção. É aquela atividade que cansa a mãozinha, mas nós vamos fazer devagar, hein? Na página 34. Viramos mais uma página. Tem o número 4. Quantos bichinhos tem aqui, ô, Ananine? Um. Aqui. Um. Ah, quatro. Quatro. Muito bem. Milena. Quantos, quantos meios de transporte tem aqui, Milena? Cinco. Cinco. Parabéns. O que que nós vamos fazer, então, tia Duda? Nós vamos treinar, ó. Aqui o nosso livro já veio com aquele quatro mais fácil, ó. Desceu, puxou. Fez o número quatro. Depois vai fazer sozinho. E o numeral cinco também, a mesma coisa. Fez o número cinco. Depois, na linha de baixo, começando na azul, faz o número cinco também. Primeiro, nós vamos fazer o número quatro, depois o número cinco. Não faz o dv de baixo ainda, hein? Que tem todos os numerais. Espera um pouquinho, amigo. Podem fazer com calma. Não precisa correr. Não precisa correr. Ana Beatriz, você vai fazer uma fileirinha de número quatro, aquele passinho, porque pra tia Duda, e depois uma fileirinha de número cinco. Faz a linha aí no seu caderninho, aí você faz uma linha de quatro, uma linha de cinco. Sofia, a tia tá te esperando, tá? Pode fazer com calma, passa pelo pontilhado. Lembrando, nós temos que seguir as setinhas. A setinha, ó, tá bem aqui a bolinha no quatro, ó, desceu pro lado, subiu, desceu de novo. Esse é o número quatro. É o número quatro. Obrigado. Terminou, Mileninha? O 4 e o 5? O 4. Então tá, agora vamos fazer o 5, Mileninha. Ó, aqui na bolinha também em cima, para o lado desceu, barrigão do 5. Vamos fazer o numeral 5. Elô, tá conseguindo fazer? Ainda não. Não, mas você tá conseguindo? Tô quase. Tá bom então, Elô. E você, Davi, louca? Eu tô... Não tô indo. Tô no 4 e o 1. Tá bom. Não tem importância não, eu tô esperando. Só se não conseguir, fala com a tia Duda. Bernardo tá conseguindo? Bernardo, você está conseguindo? Tá difícil aqui, tá Duda. Calma, Bê, vamos com calma, que nós vamos conseguir, hein? Ó, mas ele já passou por cima do pontilhado ou é no pontilhado? Ele já passou por cima, é na hora de fazer sozinho, ele tem dificuldade. Tá, Bê, vamos fazer com calma, Bê. Ó, nós vamos começar, Bernardo, olha aqui pra tia Duda primeiro. Nós vamos começar aqui, ó, em cima. Lá numa pontinha, ó, tem uma bolinha. Se você quiser fazer só pra você saber, ó, desceu, chegou na linha azul, Bê, parou. Vamos, ó, fazer reta em cima da linha azul, Bernardo. Fez a linha, ó, tipo um L. Nós vamos subir até lá em cima e descer até o final da linha azul, ó. Olha o número 4, Bê. Senta aí, vai com calma, ó. Começa aqui nessa linha, desceu até essa linha, pro ladinho. Subiu de novo, desceu, Bernardo. Ô, tia, gente. Quem tá falando comigo? Joaquim? Parabéns, Joaquim. Joaquim, a gente só tem que controlar, ó, que o numeral, ele não passa da linha azul. Não pode ir pra esse espaço aqui branco. Mas tá lindo o seu número 5, é isso mesmo. Com o tempo, nós vamos acertando o tamanho. Tá, mãe. Tá, mãe. Tchau. Olha, o amigo que não estiver conseguindo fazer sozinho, o que a mamãe pode fazer para ajudar? Vamos fazer pontinhos para ele saber aonde que ele vai ter que ligar. Não faz o pontilhado, porque o pontilhado vai ficar... Olha, faz assim, ó. Faz esses pontinhos aqui, igual a tia Duda fez, ó. E vamos lá, o amigo, ó. Primeiro pontinho desceu até o segundo. Vai para o terceiro pontinho, quarto pontinho e desceu até o quinto pontinho. São cinco paradas que nós vamos fazer para fazer o número quatro. Parabéns, Ana Beatriz! Chega um pouquinho para frente o livro, Mileninha. Muito bem, Milena. Parabéns, você usou o espaço direitinho do número cinco. Parabéns, Milena. Deixa eu ver, Gabriel. Eu só me feche a porta, a janela ali do quarto do Gabriel. Parabéns, Bernardo. Viu, você conseguiu. Parabéns, Gabriel Augusto. É Duda. Espera aí, deixa eu ver quem está falando comigo. Oi, Milena. Não pode passar da linha azul. Oi, Milena. Não pode passar da linha azul. Não pode passar da linha azul. Isso mesmo, Milena. Você fez direitinho, gostei de ver, hein? Está aprendendo direitinho e rápido. Olha lá, o Bernardo também conseguiu. Muito bem, Bê. Agora vamos fazer o número cinco. Com calma. O Arthur. O Arthur, chega um pouquinho para frente o livro para te ver a sua letrinha. Parabéns, Arthur. Muito bem. Fez direitinho, Arthur. Vamos ter calma. Os amigos que não estão conseguindo ainda e estão passando da linha. Se for só passar da linha, a mamãe pode deixar. Porque aí a gente vai treinando e vocês vão ter essa noção de espaço. Porque se também ficar apagando, apagando, eles vão ficar cansados. Pode fazer. Ando com calma. Milena, terminou. O Arthur, espero que nós vamos fazendo o de baixo, né? O zero, um, dois, três, quatro, cinco. Joaquim também terminou, né, Joaquim? Deixa eu ver, Davi Luca. Deixa eu ver, Davi Luca. A Elô também, Elô. Muito bem, Elô. Muito bem, Elô Isa. Agora, os amigos que já terminaram, quem ainda não terminou, pode continuar fazendo. Olha lá, ó. A Estelinha terminou. Muito bem, Estela. Agora, os amigos que terminaram vão fazer todos os numerais que nós aprendemos, ó, essa semana. Do zero ao cinco. Vamos fazer zero, um, dois. Vamos fazer no pontilhado. E depois nós vamos passar para a linha de baixo. Lembrando, esse espaço aqui, ó, embaixo da linha azul, nós não podemos usar, hein? O numeral termina aqui, ó, na faixa azul. Vamos fazer bem, Guilherme, tá lá, ó. Quem terminou? A Sofia. Sofia, muito bem. Vamos fazer agora o numeral de baixo. Bem bonita, hein? Eu tô, gente, eu tô muito orgulhosa de vocês. Vocês são muito espertos. Ô, tia, eu tô com sol. Ah, Elô, eu olhei no relógio e sabia que você ia me falar isso. Ela já tá quase dormindo aqui, tia Duda. Hoje ela conseguiu ainda segurar mais cinco minutinhos. Muito bem, Elô. Elô. Vou fazer de noite com... Elô, eu vou acabar de fazer amanhã. Tá bom, ó. Mas aí a tia Duda só vai ver sua atividade agora quinta-feira. Combinado? Combinado. Beijo, Elô. Fala com Deus. Com Deus. Fica com Deus, ó. Vamos trabalhar nesse soninho aí, hein? Tchau, com Deus. Vamos terminar, os amantes terminando aí o dever. Quem terminar, faz um joinha pra tia Duda. Olha lá, eu acho que tu terminou. Muito bem, Arthur. Terminando, o que nós vamos fazer? Não guarda o livro, que ainda tem outra atividade. Deixa no cantinho, que nós vamos brincar. E depois nós vamos voltar pra fazer essa atividade também, que é bem facinha. A Annaline terminou. A Annaline terminou. Deixa o livrinho aí do lado. Tia Duda. Oi, tia. Oi. Eu não acabei. Pode terminar. A tia Duda tá esperando. A tia Duda falou só quem acabou. Tia Duda, o que é que é pra fazer? Tia Duda, o que é que é pra fazer? Gabriel, nós vamos esperar os amantes terminarem. Você já terminou de fazer essa atividade do livro? Eu acho que sim. Você já fez o numeral do zero ao cinco aí no seu livro? Sim. Então, você já terminou isso. Agora você vai deixar o livro no cantinho. Parabéns, Milena. Muito bem, Mileninha. Agora vocês vão deixar o livro aí no cantinho, Gabriel. E nós vamos esperar os amigos terminarem, pra gente fazer uma brincadeira. Tem alguma coisa? Parabéns, Davi Luca. Parabéns, Estela. Vamos esperar. Vai descansando a mãozinha aí. Vocês falam que a mãozinha tá doendo. Descansa, mãozinha. Quem já terminou? Ana Beatriz, Estela, Davi Luca, Milena, Annaline. Sossô, você já terminou, Sossô? Sofia. Sofia. Vamos ver, a gente já tá esperando, tá? Mas, ô Tia, qual vai ser a brincadeira? Calma, Davi. Ah lá, o Bernardo já fez. Parabéns, Bernardo. Parabéns, Bernardo. Viu, Bê? É só ter calma que a gente consegue. Agora, a brincadeira vai ser assim. Eu vou escolher um amigo. O amigo vai ter que prestar atenção. Que som é esse? E vai falar pra Tia Duda, hein? Eu vou colocar um som. Vocês vão descobrir que som é esse. E vai cantar pra gente. Primeiro, eu vou começar com o Joaquim. Joaquim, que som é esse, ó? É o que, Joaquim? Gato. Gato? Vamos ver se é gato, gente, ó. Que som é esse, Ana Beatriz? Olha. Ana Beatriz, você sabe que som é esse? Sim. Eu não sei. Ah, vou colocar de novo, hein? Pra você ver, ó. É o som do quê? É o som do quê? Se eu não fechasse a janela, esse som ia estar atrapalhando a nossa aula. É o som do quê, Ana Beatriz? Catia, foi lá fechar a janela. Tá chuva. Tá chuva! Agora é a vez do Bernardo. Bernardo, presta atenção, hein? Ó. 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 Bozina, muito bem! Ih, da buzina! Agora é a vez da Estelinha, hein? Estelinha, que som é esse? Água. Dá água. Muito bem. Mas aonde que faz esse somzinho assim, Estela? Que faz assim, ó. Chuva! Chuva! Nós gostamos de ir quando tá muito calor. Aonde que é? É piscina. Não, que tem um. Da onde que é? Praia. Na praia. Agora é a vez do Davi e Luca. Davi e Luca, presta atenção. Olha ali. Não sabe? Não sabe? Vou colocar de novo, hein? Ó, presta atenção, hein? Peraí que vai passar de novo. Silêncio, ó. Ó. Um avião. Um avião. É o quê? Um avião. Um avião. Um avião. Muito bem, o avião vai. Agora é a vez do Arthur. Arthur, que som é esse? É o som do quê, Arthur? Lobo! Lobo! Muito bem, Arthur! Agora é a vez da... Deixa eu ver quem tá em pé aqui. É o Gabriel Augusto. Gabriel, sua vez. Presta atenção no som, hein? Não, não. É o som do que, Gabriel? Pisada de neném. Pisada de neném. Muito bem, Gabriel! Agora é a vez da Sofia. Sofia, que som é esse? Espera aí. Espera aí. De trem! De quem, Sofia? De trem! Ah, de trem! Esse o povo de Bahamansa todo conhece, né? O barulho dos trem! Agora é a vez da Mileninha. Mileninha, presta atenção pra ver que som é esse, hein? Ó! Oi, Mileninha! Conseguiu? Burro! 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 Muito bem, Milena! Parabéns! Vamos ver agora a Ananine. Vamos! É o quê, Ananine? Ananine! Desperador! Despertador! Muito bem! Gente, vocês são muito espertos! Ninguém errou! Todo mundo, ó! Tá com a audição muito boa! Vocês acertaram todos os sons! Agora, vocês lembram que a Tia Duda pediu? Pra gente ter uma latinha, um pote, alguma coisa que a gente consegue, ó, bater! Ah, mas que a Tia Duda não bateu, a Tia Duda derrubou! E a gente pode, ó, bater! Bate do outro lado! Quem não conseguir bater com a mão, a latinha não fazer o som, o que nós vamos fazer? Pede com a mamãe uma colher, pra fazer o som com a colher, porque aí dá pra fazer o som. Quer a mãozinha em vocês pra não ficar no erro? Pega a colher pra gente bater. Bate! 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 Ó, mas vocês, cuidado, não fica batendo muito, senão a mamãe vai pegar a Tia Duda! Vamos ver aqui na escola e falar assim, ó, deixa eu conversar com essa professora! Ih, Estrela! Olha aqui! Chama o Joaquim! Como que nós vamos brincar, gente? Olha! Amigos, presta atenção aqui na Tia Duda! Todo mundo vai ligar o microfone! Liga o microfone pra ver se sai o som de todo mundo! Vamos ligar o microfone! Vamos bater, ó, todo mundo! Quanto a Tia Duda está lá, parou, todo mundo parou! Pode bater! Amigos, é igual o estátua, quando a Tia Duda falar, parou, todo mundo para! Renato, ó, quando a Tia Duda falar, bate aí, ó, todo mundo bate, bate! Renato, 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 parou, Davi Luca! Deixa, olha pra Tia Duda, quando a Tia Duda fazer assim com a mãozinha, ó, parou! Todo mundo tem que fazer igual o estátua, para! Combinado? Pra depois a gente ir pro mais difícil, aí primeiro nós vamos treinar esse parou! ó, ó... Pode bater! Olha, tá quase aí, Fernando! Ó, vamos no, vai prestanda atenção! Batendo! Batendo! De novo, hein? Bateu! Parou! Parou! Muito bem! Agora, presta atenção na segunda. Nós não vamos bater um montão de vezes. Nós vamos fazer assim, ó. Um só. Faz aí, um só. Um só, hein, ó. Uma só. Nós vamos bater a colher uma vez só. E quem tiver com a mãozinha, uma mãozinha, ó. Deu uma pequena colher de novo, que é de fundo. Agora, nós vamos fazer de novo, hein? Um. Agora, nós vamos fazer dois, ó. Um, dois. Muito bem! De novo, ó. Amigos, presta atenção. Vocês têm que contar, ó. Muito bem, agora, ó. Um, dois, três. Vamos voltar lá no um, hein? Um. Um, dois. Agora, nós vamos fazer de novo, sem parar, ó. Um, dois, três. 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 De novo, ó. Um, dois, três. Agora, nós vamos fazer até o quatro, hein? Um, dois, três, quatro. Muito bem, Estela. Estou gostando de vir, hein? Vamos agora até o quatro, hein? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Muito bem! Agora, nós vamos fechar o microfone. Fecha o microfone, todo mundo. Fecha o microfone. Fecha o microfone. Agora, o Joaquim vai fazer com a Tia Duda. Joaquim, vamos fazer até o quatro, hein? Quando eu falar, já. Um, dois, três. E já, o Joaquim. De novo, Joaquim, para me escutar. Muito bem, Joaquim. Bateu quatro vezes. Parabéns! Agora é a vez da Ana Beatriz. Ana Beatriz, nós vamos fazer um, dois, três. Um, dois, três. Sua vez, faz. Muito bem, Ana Beatriz! Agora é a vez do Bernardo. Bernardo, nós vamos fazer um, dois. Faz você. Pode fazer com a mulher. Faz. Um, dois. Não, dois. Dois só. Um, dois. Vai. Um, dois. Muito bem, Ana Beatriz! Agora é a vez da Estelinha. Estelinha, nós vamos até o quatro. Um, dois. Treze, quatro. Sua vez. Muito bem, Estela! Agora é a vez do Davi e Luca. Davi e Luca, nós vamos até o dois, hein? Um, dois. Vai. Não, Davi! Davi, calma. Vamos de novo, ó. Você vai bater. Um, dois. Muito bem, Davi e Luca! Parabéns! Agora é a vez do Arthur. Arthur, nós vamos até o três, hein? Um, dois, três. Parabéns, Arthur! Arrasou! Gabriel, Augusto, é a tua vez. Vamos até o dois, hein, Gabriel? Um, dois. Um, dois. Muito bem, Gabriel! Agora é a vez da Sofia. Sofia, nós vamos... Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Muito bem, Sofia! Mileninha, a sua vez agora. Nós vamos até o quadro, hein, Milena? Um, dois, três, quatro. Sua vez. Um, dois, três, quatro. Muito bem, Milena! Parabéns! Agora é a vez da Annaline. Nós vamos até o três, hein, Annaline? Um, dois, três. Dois e três. Muito bem, Mileninha! Gente, vocês, ó, arrasaram. Depois vocês... Deixa a lata aí. Depois nós vamos brincar outra vez de novo. Que nós vamos trabalhar esses ritmos aí, ó. A gente já conseguiu. Um, dois. Um, dois, três, quatro. E já conseguimos também. Um, parou. Um, parou. Vocês fizeram direitinho. Agora nós vamos voltar lá para o nosso livro. Lá no nosso livro também tem o tamborzinho. O tamborzinho e uma caixa. Lá na página 35, ó. Só vamos passar uma página. Foi bem legal essa bandinha, né? Foi bem legal essa bandinha, né? Vamos para a página 35. O três e o cinco. Vamos para a página o três e o cinco, onde tem um tamborzinho e uma caixa. Aqui tem vários instrumentos, olha. O tamborzinho, o violão. Cada instrumento faz o seu sonzinho. E o tambor e a caixa, eles são bem parecidos. Mas aqui, ó. O que bate neles é um pouco diferente, né? As paquetas da caixa fazem o sonzinho mais assim, ó. Na caixa, do que o tambor que faz o sonzinho que nós fizemos com a mão e com a colher, ó. Viu como é diferente? A caixa já faz assim, ó. A baqueta faz assim. O tambor faz assim. Agora, o que que nós vamos fazer, tia Duda? Nós vamos pintar o tambor com as cores primárias. Quais são as cores primárias mesmo? Alguém lembra? Fala pra tia Duda aí, ó. Alguém lembra? Vermelho, azul e amarelo. Muito bem, Ana Beatriz! Nós só podemos pintar, então, o nosso tambor de vermelho, azul e amarelo. Porque o livro está pedindo pra pintar com as cores primárias. Que são essas três. Vermelho, azul e amarelo. Eu quero ver quem vai pintar esse tambor aí bem bonito e colorido, hein? Podem pintar bem bonito. Pinta só dentro, ó. Vamos trabalhar essa coordenação motora fina. Não pode rabiscar. Vamos pintar o tamborzinho bem bonito e colorido, hein? Vamos usar as três cores. O azul, vermelho e amarelo. Vamos lá. Vamos lá. Obrigado. Parabéns, Ananine. Vamos esperar os amigos terminarem de pintar, que nós vamos ainda fazer outra coisa nessa atividade. Espera um pouquinho. Parabéns, Milena. Que lindo o seu tambor. Muito bem. Vamos esperar agora os amigos para a gente terminar de fazer essa atividade. Tia, já acabei. Muito bem, Gabriel Augusto. Espera um pouquinho. Ainda falta uma coisa. Que lindo o seu tambor. Usou as três cores. Parabéns. A Estelinha também fez bem colorido. O Bernardo. Parabéns, Bernardo. O Joaquim. Ficou lindo, hein? Vamos esperar o Arthur, o Davi Luca. A Sofia. 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 Parabéns, Arthur Ficou lindo Ficou colorido Usou as três cores Vamos esperar agora a Sofia E o Davi Muito bem, Sofia Parabéns Vamos esperar o Davi Luca Você gostou de fazer barulho, né, Sofia? Antes de terminar a aula Nós vamos fazer de novo a estátua, então Todo mundo Mas vamos terminar ainda a nossa atividade Parabéns, Davi Luca Que tampou bonito Pintou forte Parabéns Agora A Tia Duda disse Que tem o tambor Que tem o tambor E tem a caixa Que todo mundo pensa que é a mesma coisa Mas não é Eles tem sons diferentes Nós vamos circular a caixa O tambor nós pintamos A caixa nós vamos circular Vamos lá Bem bonito Circulando a caixa Muito bem Muito bem Estela Pode guardar o livro Arthur pode guardar o livro Sofia também Sofia também Davi Luca Quem circulou pode guardar o livro Annaline Parabéns Mileninha Muito bem Bernardo Gabriel Augusto Muito bem Agora o que nós vamos fazer Antes da gente terminar nossa aula Nós vamos pegar o tamborzinho de novo A latinha A colher Quem estava com colher E vamos brincar mais uma vez Como que é a brincadeira É estátua Nós vamos bater Conforme a tia Duda vai falar Estátua Todo mundo para do jeito que está Combinado? Pode ligar os microfones Para a gente escutar Se o amigo está realmente na estátua Espera Espera Vamos começar aí também Quando eu fizer o três Um Dois Três Estátua Bernardo Estátua Annaline De novo A estátua tem que parar de bater E de mexer Gente Estátua Estátua Arthur Vamos de novo E estátua O Davi Luca está mexendo Essa estátua E mexe O Arthur Bernardo E Joaquim As meninas estão paradinhas A Sofia está mexendo A Estela A Milena A Ana Beatriz E a Annaline Estão paradinha A Annaline Mexeu Vamos de novo Muito bem Parabéns Parabéns Muito bem Agora chega Parou Senão a mamãe E o papai Vai ficar bravo Com a tia Luda Nossa Que professora Parabéns 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 Oi A minha mãe Não está em casa Ah Que bom A Patrícia Falar assim Ai A tia Luda Está me dando Dor de cabeça Já pensou Joaquim Mas só A tia Luda Amigos Então Nós estamos Terminando Nossa aulinha Beijos para vocês Aproveitem o final de semana Não sucesse De cinco e cinco Eu vou dar tchau Lá Uma decoração hoje Tchau Tia Tchau Tia Tchau Tia Tia Beijo 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 Tchau 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 Arthur Tchau 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 Sofia Tchau Tchau Ana Beatriz Tchau 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 Obrigado.